Hoje você vai aprender a transformar um smartphone em uma potente câmera de segurança que captura vídeo e áudio utilizando um aplicativo gratuito e cheio de recursos fantásticos. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal para ajudar na divulgação. Vamos ao vídeo! Você deve instalar inicialmente um aplicativo chamado IP Webcam no seu smartphone. Após a instalação, você deve entrar no aplicativo e fazer as seguintes configurações. Entre em Video Preferences e toque em Video Record. Posteriormente, toque em Video Beat Rate e depois selecione a opção 400 Kbps que equivale a 3 MB por minuto. Após isso, você deve voltar uma tela e tocar em Video Resolution. Nessa opção, seleciona uma resolução de 640x480 para o vídeo não ficar travando. Após isso, vá em Quality e coloque em 81%. E em FPS Limit, observe se está 30. Se estiver, é só tocar em OK. Em seguida, volte uma tela, toque em Local Broadcast e depois em Login e Password. Agora você deve digitar um nome para o login e colocar uma senha de sua preferência. Essas informações serão solicitadas posteriormente. Anote elas em algum lugar. Feito isso, é só dar OK, voltar uma tela, tocar em Start Server e depois em Years. Agora você precisa anotar esse endereço IP em um papel, que é por ele que vamos gravar e acessar as imagens em tempo real através de um navegador. Bem, eu vou entrar no Mozilla Firefox no meu notebook, digitar um endereço IP que apareceu no smartphone na barra de endereço e tocar em Enter. Após isso, é só anotar as informações do login e da senha que foram criadas no aplicativo e tocar em OK. Após isso, vai aparecer esse maravilhoso painel com um monte de recursos que eu posso utilizar para controlar as imagens que estão sendo geradas pelo meu aparelho. Para visualizar a imagem, é bem simples, é só tocar em Browser. Aqui abaixo você pode dar zoom na imagem que está sendo capturada em tempo real, modificar a qualidade da mesa. E aqui em Advanced Settings, existem diversos parâmetros para deixar a qualidade do jeito que você quiser. Para gravar uma imagem, é bem simples. Basta digitar o nome do arquivo nessa opção e depois clicar em Record Manual. Para parar, é só clicar em OK. Para ver a imagem gravada, você deve clicar em Video Archive, depois nessa opção e em seguida no nome do arquivo. Como essa imagem foi gravada no smartphone, você precisa fazer o download da mesma para o notebook clicando em OK. Após o download, é só clicar no arquivo para visualizar o vídeo capturado. Se quiser visualizar no smartphone, é bem mais simples. Entre no S File Explorer, toque em Filmes e aqui aparecerá o vídeo gravado. Muito simples, não é verdade? Não esqueça de fechar o aplicativo após a utilização para terminar a conexão. Assista mais um vídeo do canal, temos certeza que você vai gostar. Fique com Deus e nos encontramos em breve no próximo vídeo. Um abraço!